Este podcast é-lhe oferecido pelos 5 anos de garantia Renault. O líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama. Olá, meus mal-me-quer já depenados pela vida. Como é que isso vai? Já teve dias melhores, não é? Mas, por outro lado, também já teve dias piores. E assim se passa mais um dia. Temos que sempre pôr as coisas na balança. Quando há... Eu ontem cruzei-me por 3 vezes com pessoas que eu considero que têm superpoderes. E que pessoas são essas? Ora bem, são pessoas que conseguem ler, mas atenção, enquanto andam. Mas são pessoas que andam no meio da rua. Eu já vi isto. Andam no meio da rua com um livro na mão, como se fosse uma coisa normal. São pessoas que têm um olho cabeludo no meio do cucuruto. Porque, de outra maneira, estavam sempre a esfarrapar o pechinho em muros. Como é que isto é possível, meus senhores? Uma das pessoas era um homem que levava um carrinho com um bebê e que andava por passeios movimentados, como se estivesse deitado no jardim botânico a ler ao som de passarinhos. Mas para quê? Qual a necessidade de andar a jogar aos Jogos Sem Fronteiras enquanto se anda a olhar para um livro? E como é que é possível prestar atenção a esse livro sem dar com a tromba num sinal de trânsito? Porque ler na rua, sentado, ainda vai que não vá. É uma coisa pouco relaxada, mas é possível. Agora, andar e ler já é pedir muito ao nosso cérebro. Mas, por algum motivo, essas pessoas nunca vão contra ninguém. É como se tivesse um sensor de estacionamento à volta do corpo, que apita quando se aproximam de obstáculos. Deve dar jeito. É para entreter enquanto uma pessoa vai a Fátima a pé. Porque, ao menos, sempre põe a leitura em dia. E Deus aprecia esse tipo de coisas, de multitasking. Eu o máximo que consegui fazer foi a sala-cozinha com o livro à frente. Mas agora, na vez, me preparo, assim uma coisa como deve ser, para poder fazer sala à porta do carro de costas e com o livro da Margarida Rebelo Pinto. Portanto, só dificuldades. Se conseguir isso, depois só me param em Santiago de Compostela. Mas, acima de tudo, eu gostava de perceber qual é o fenómeno por detrás disso. Porque ler a andar é a mesma coisa que ouvir música dentro de uma máquina de lavar roupa. É diferente, mas, no fundo, o cérebro não retém grande coisa. Mas, de qualquer das maneiras, eu ia sugerir... Porque, por acaso, a Feira do Livro já está a ser, não é? Mas a última metade da Feira do Livro se pudesse ser feita nas portagens da A5. Porque, assim, uma pessoa escoçava de parar e fazia tudo em andamento. Portanto, já sabe. Se ler, não beba. Se não, ainda é menino para enfiar um Herberto Helder pela boca de uma velha de muletas. Adeus. Adeus.